Final Fantasy 7 Remake Fala galera, beleza? Robert Marfinari e você está tentando Play, bora de Final Fantasy 7 Remake Galera, ó É galera Mais um jogo aí Caminhando a seu final Aqui na Nossa, tentando play TV Já pensou? Por aqui Então você me diz que não está terminando? Desculpa, galera Mas não é tão simples Não! Espera! Nós temos que pegar ele! Ele levou a chão para a porta Sem ele, nós estamos fechados Vamos Vamos Tá de sacanagem Ô seu Inútil Triste mesmo O bastão foi assim Não o perde! Acontece Acontece com ele Isso aí é um negócio nada a ver Tipo, se eu conseguir chegar até aqui, tá ligado? Mostaza Vem Enfim P-Aula Não Não fazer isso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?